E aí, qualquer um pode fazer essa conta, né, beleza? Porra, nasci do lado do cara, véi, com... It was at this moment that Adam knew. He fucked up. Esse tempo... E aí, o que é? A B. A B. A B. A B. A B. A B. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?